Estava a barbear a gatinha aqui em baixo, com um espelho e tudo, é ver tudo, não é? Que eu não quero cortar uma orelha, filha. Eu não quero, a gente nunca sabe quando é que há visitas. Olá, e acabei. Depois, pronto, peguei no pincel e na cera, para passar aqui para usar o olho. Olha, de repente toca-me o telefone. Telemóvel. Bebe, bebe, bebe. Que susto que tu apa... Quase que enfiava o pincel pelo pequeno almoço acima de Jesus. Ora a senhora, lá em cima da sua torre de merfim, a ligar-me. Lá Lisete, bom dia, Lisete. Num sábado de manhã. Era para ver se pode vir cá logo à noite, que eu e o seu Filipe temos uma festa e você vinha tomar conta do menino. Deve achar que eu passo os fins de semana de quatro. Olhar para trás, a ver como é que ela me vai ligar. Vamos a uma festa, mas quando chegámos, o seu Filipe vai levá-lo na casa. Olha lá falar-me do Filipe, eu vou ver o cu ao espelho. Parece que é bruxa. Eu até bati palmas com a boneca, filha. Nossa senhora! Nossa senhora! Está combinado, doutora. Quase que pedia por favor. Fui fazer cabelo, fui fazer unhas, fui fazer os pés. Botei a fazer a depilação de toda a tela. Olha, só me faltava ir ao Chapeiro. A Helga, quando acabou, quase que tinha que meter baixa. Fui para lá toda arretada, Gina. Parecia que ia para os Oscars. E o seu Filipe reparou que eu vi o malandro a tirar umas medidas. Parecia o Einstein a fazer contas de cabeça. Até me senti as traseiras todas a queimar. Sabes? Ele olhar, eu digo, videi assim pelo olhar. Olha, olha, queres olhar? Olha que eu até meti tudo para cima. Olha, eu dei de comer ao menino. Eles foram-se embora, não é? Depois botei o menino na cama para ele dormir. Adormeceu-me, menino. Não vais acreditar? Adormeci. E eu também quis esperar até o adormeira. Até comecei-se. Até sonhei com o Filipe. Eu a sonhar que ele já me estava a lavar a casa. Sabes? Só eu e ela, no carro de ela. E ela depois fingia que se enganava a meter as mudanças e passava a minha mão pela perna. E eu, ai, seu Filipe. E ela, ai, me desculpa, Lisete. Foi de propósito. E eu, ai, seu Filipe, você é perverso. Você é bandido, malvado. Não se preocupe, seu Filipe, que eu não vou dizer nada. Senhora, deixe sua mão correr como um cão de caça à procura da minha raposa. Caraca, seu Filipe. Uh, seu Filipe. Depois, ele para o carro. Eu vou-me sentar em cima do capua. Ele agarra-me, filha. Ele começa-me a esventra atuada. Aparecei um puerco no espeto. E ela, pum, pum. Fazer barulhos. Aparecei um urso a comer uma vitela. Pum, pum. Ela com um tronco mesmo na porta de entrada. Pum, pum. E a socorre, seu Filipe. Vale-se-me a Rowena, seu Filipe. Vale-se-me a esventra atuada. E a esganar-me. E a remerder-me as orelhas todas. E a dizer-me Lisete. 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 E eu acordei. Era a outra mosquinha morta a olhar para mim. Lisete. Lisete. Já chegámos, Lisete. E eu toda amarfanhada, toda descabelada. Olha, parecia uma vassoura a arder. Lisete, seu Filipe está muito mal exposto. Não vai poder conduzir. Vamos ter de lhe chamar um Havre. Olha, fiquei mesmo da nariva ali toda arranjada. Parecia uma princesa russa. E fui a ver para casa, a chuchar no dedo. Olha, fiquei mesmo para a minha vida, gente. Palavra de honra. Tchau. Tchau.